salve salve galera do unboxing geral hoje é dia de fazer mais um unboxing o dia de hoje o unboxing é especial edição especial presente para a esposa ela fica vendo esse monte de unboxing pra cá unboxing pra lá e ela fala quando que vai chegar alguma coisa que é pra mim né um unboxing que eu vou me dar bem né então dessa vez finalmente chegou alguma coisinha aí para fazer um agrado né vou começar também começar né fazer um agrado não só deixa quieto amor deixa que eu compro as coisas não precisa ficar comprando não relaxa então vamos dar uma olhadinha isso aqui cara é na verdade o público feminino aí deve conhecer já é a marca da chutes e é tem como você comprar pra nossa não sei se vou falar esse tipo de coisa tem que tomar cuidado com as coisas que eu falo que eu posso não sobreviver o próximo unboxing mas tem que tomar cuidado mas enfim acho que isso agora dá para você comprar também pela internet não é só na loja específica então vamos lá né é faz tempo não mas cara não deixem as esposas e namoradas bem esse tipo de coisa tá bom então o que veio aí pela internet para a gente dessa vez duas caixinhas da chutes né vamos ver o que tem dentro o que tem dentro o que será 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 chutes uma sacolinha para você levar o seu calçado nas suas viagens né e um sapatinho branco o que é isso aí um sapato é uma sandália que fala tamanco como é que fala isso aqui um tamanco né tá certo um tamanquinho branco bonitinho vai ficar grande né é bom em questão de qualidade eu não vou opinar não é da chutes é um modelo diferente aí tal né manjo nada de moda então primeiro é um sapatinho da chutes tamanquinho da chutes branco com só é saquinho porta viagem e o próximo da chutes também da chutes com o saquinho porta viagem também vamos ver o que vai ser um ver o que vai ser uma sapatilha é uma sapatilha isso aqui sei lá como faz esse negócio aqui enfim também diferente aí bonitinho enfim eu sou eu tenho um problema sério vocês vão ver meus tênis são tudo preto preto cinza preto cinza preto cinza então as coisas aí são diferentes muito legal muito legal gostou funcionou então testa lá depois coloca no pezinho ver se deu tudo certo e unboxing rápido de presente né chutes gostou amor muito então tá bom então valeu a pena valeu a pena entrega rápida então tá certo então valeu pessoal vamos lá é dá um like aí te vejo no próximo box tchau bai bai bai